Fala rapaziada, beleza? Ouve que serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui novamente com a série de Pokémon Safari E bem galerinha, no último episódio eu nem lembro mais o que a gente fez Acho que a gente ameaçou a galera, né velho? Não sei exatamente o que a gente fez Mas bom galerinha, eu queria pedir o apoio de vocês desde já aí com o feedback, beleza? Mano, já deixa esse dedão do like aí embaixo, porque é muito importante pro vídeo e para o canal E tem o Mr. Mime, 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 Mr. Mime, Mime, Mime Tá, o Mr. Mime foi embora, tá? Beleza então galera, então mano, já deixa o tapão no gostei aí embaixo Porque é muito importante o Mr. Mime, 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 Mime Beleza, tem alguns moves, mano, isso daqui parece o Luiz, mano Não sei porquê, mas quando eu bati o olho lembrei do Luiz isso daqui, mas tudo bem, né? Tá, vamos ver que ela tem gastro ácido, que deve ser algum ácido, né? Water não é bom, né? Também não é muito bom, tá? Isso é ruim, sai fora Vamos ver esse cara aqui, o que ele tem? Ele tem o Proar, que é um ataque aéreo, se eu não me engano, né? Tem o Vacuum Wave, que não é muito bom também não E Happy End, também não quero não, beleza Vamos ver essa tiazinha aqui que ela tem Nossa, aqui é um O, ele tem o Altruiz Ele tem o Altruiz, mano Ele tem o Altruiz Esmeralda? Será que o Mungocho consegue aprender o Altruiz? Não consegue Hum, é quatro, é quatro Nossa, é quatro, calma, calma, calma Eu vou lendo coisa, eu vou ver se alguém tem uma Esmeralda aqui, mano Nossa, eu vou roubar uma Esmeralda de alguém aqui, mano Na moralzinha, velho Depois eu devolvo uma Esmeralda, velho Na moral Depois eu devolvo a Esmeralda de vocês, cara Porque Altruiz a gente... Ó, é o seguinte Altruiz e um copo de água E um... E a gente não recusa ninguém, tá? Tá? Altruiz a gente não recusa ninguém Tá bom, caso, eu vou roubar uma coisa só aqui, caso Foi mal, velho Foi mal, mas é nóis, velho Foi mal, mas é nóis Vamos ver se você tem aqui Esmeralda Esmeralda, Esmeralda, Esmeralda Não tá tendo Aqui, Esmeralda, beleza Beleza, 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 beleza Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Rápido, rápido, rápido Só três Esmeraldas, galera Depois eu devolvo pro caso Depois eu falo pra ele que eu peguei Porque, mano Não tem como você não pegar Outrage, tá ligado? Outrage não se recusa, mano Vocês estão ligados? Quem joga Pixelmon tá ligado aí, né? Outrage não se recusa Então, velho, já tá ligado, né? Tá Cadê o tutor agora, mano? Só falta de despawn Cadê essa merda tutor agora? Cadê, 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 cadê Ah, e vazou? Será que... Ah, coloquei CFG, por quê, velho? Será que vazou o tutor, velho? Ah, mano Não é possível, não Ah, mano Vai ter um boss aqui Vai ter um boss aqui, vai Ahn... Sent power, vai Acho que não vai matar, não Nossa, mentira Que eu perdi coisa, mano Mentira que eu perdi coisa, mano Nossa, eu tô muito triste, juro Eu tô muito triste, juro Eu tô muito, muito triste Se eu perder aquele tutor, velho Na moral Se eu perder aquele tutor com o Outrage Eu vou ficar muito triste Ó, o Mr. Mairman tá ali, né, velho O Mr. Mairman tá ali Poxa, velho É, realmente, eu acho que eu perdi ele Tá, né, então Vamos lá Devolver pro caso, então Ahn... As três esmeraldas, né Infelizmente, a gente Perdeu o tutor com o Outrage Que eu queria colocar no meu designitar, né Mas tudo bem, velho Tudo bem haver essas coisas Um dia você brinca Outro dia você tá tranquilo Favorável, né Beleza Beleza, beleza, beleza Aqui É três, né Beleza, deixa aqui, então Obrigado, caso Mesmo que você não tenha feito nada Mas obrigado por... Por isso E é isso aí Bom, galerinha Tem gente, tem uma galera me falando Que, tipo assim Já que o Rezende não grava mais Pokémon Safari Você não quer não que ele não grava mais Já que ele não tá gravando, tipo, ultimamente Agora, assim O Wolf Rouba a casa do Rezende, velho E se ele voltar a gravar Você devolve Aí você desafia ele pelos itens, tá ligado Porque Ele também custou A pegar os itens, tá ligado Então, o que que eu vou fazer Eu vou meio que, tipo Fingir que eu vou roubar ele, tá ligado Vou falar pra ele que eu roubei ele no Pokémon Safari E eu já conheço ele de anos e anos e anos e anos Ele vai falar Ele vai ficar bravo Ele vai ficar bravo Ele não vai Ele prefere deixar os itens parados Do que com alguém, tá ligado Aí ele vai vir e vai voltar A gravar Então Vou fazer isso por vocês, galera Pra ele voltar a gravar esse negócio aqui, tá ligado Então, velho Vamos roubar algumas coisinhas dele Roubar não Vou fazer o seguinte Eu só vou deixar no meu inventário Na hora que eu vou esconder o baú Eu vou esconder o baú Vamos esconder o baú, então, vai Vamos esconder Eu tenho madeira aqui Não tenho madeira Deixa eu pegar um pouquinho de madeira ali Deixa eu pegar um pouquinho de madeira Que eu não tô tendo Ah, aqui, ó Já era Já era É nosso Nossa, tinha o lápis azul ali dentro Mas beleza Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Fecha Brooker também não tem nada, né Pega os ouros Pega isso daqui Não tem nada Tem algumas coisinhas, hein Seguinte Eu vou esconder aqui, então, ó Ó Vai tá aqui, então, galera As coisas dele, ó Era 15 ferros, né 15 ferros Ouro Oito diamantes aqui Se é legal, se der se for roubar o Pokémon, né, velho Nossa senhora Seria muito bom, ó 53 golds aqui Que eu vou deixar aqui dentro As apricornes dele Beleza As apricornes Eu acho que não tem mais nada de muito importante, né Então, beleza Aqui Aí você tampa aqui Ih, agora tá feito, galera Tá feito Vou deixar um bloco de terra também Porque eu sou zoeiro Olha, ó Eu deixei os negócios aqui, ó Deixei as placas aqui E ninguém leu, né Tudo bem Eu supero, eu supero, eu supero, eu supero, né Eu supero Nossa, tem uma hurricane, mano Nossa, eu tô com vários Porque é um level 5, né Nossa, minha equipe tá Minha equipe tá violenta, hein Minha equipe tá violenta Falar pra você, hein Nossa Nossa Tá violenta a minha equipe Meu, eu queria muito o Overhead No meu No meu Ho-Ho, velho, na moral Eu quero pôr uns ataques bons nele, mano Ele tá com ataques muito cocôs ainda, velho Na verdade, vários pokémons meus Tão com ataques cocôs, né, velho Tipo Goal Tianitar Vamos ver os moves dele, ó Tem o Crunch Que é um ataque bom Um ataque bom Um ataque mais ou menos E um ataque ótimo, né Esse giga impact aqui, mano Se ele acertar, mano Nossa senhora, já era Ah, meu Mewtwo Tá perfeito, eu acho Meu Mewtwo Você tá fraco, ho-ho, velho Não queria ser chato com você Mas, mano Você tá fraco, ho-ho, mano Nossa senhora Tô pensando sinceramente Deixar o Entego No seu lugar, velho Meu Kyogre Normal, né Ó Um ataque ótimo Um ataque bom Ataque ótimo E um ataque bom também Então tá bem de boa Então Ele tem um pokémon bem bom Tá ligado Groundon Um ataque bom Recupera a vida Solar Beam Sense Power Bom também Então Bacana Celebi Vamos ver o que o Celebi tem Pra oferecer pra gente Ó Tem Leaf Storm aqui Que Só o stack tira a vida Então você tá um cocô, Celebi Então a gente vai ter que tirar você daqui, Celebi Na moral Eu não sei nem por que eu upei você Até level 100, Celebi Na moral Eu nem sei por que eu fiz isso Na verdade Eu nem sei o que eu tô fazendo da minha vida, né Eu na vida Vamos aqui trocar então Calma O que eu posso pôr o Raikwaza, mano O lugar do Celebi O que eu posso colocar, mano Poder pôr um elétrico Também, né Tipo Raikou Ó De começo de conversa, velho De começo de conversa Pra gente começar mesmo A pensar Em alguma coisa Eu vou... Acho que eu vou pôr o Raikwaza, velho Vou pôr o Raikwaza Deixa os ataques dele Acho que ele tem os ataques bons, né Ó Outrage Hyper Beam Nossa, ele tá bom pra caramba, velho Nossa, ele tá bom pra caramba Beleza, beleza Vamos deixar ele aqui mesmo Vamos deixar ele aqui mesmo E é isso aí Mas bom, galerinha Velho Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa aquele like por aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Aqui embaixo também tem o meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então me segue lá Que é muito importante também E não se esquece de avaliar o vídeo Com o seu like Seu favor tem embaixo Beleza Bom Então é isso aí, galera Um beijo pra vocês Um abraço E fui Bye